Brinque com o sol Brinque com a chuva e com o vento Brinque enquanto a idade é boa Só não brinque com o tempo Que o tempo não perdoa A vida passa sem ninguém sentir Tantos momentos de sorrir e de chorar Até na hora de partir Bate no vento, a vontade de ficar Se você gosta de viver à toa É bom saber que o tempo não perdoa Se você gosta de viver à toa É bom saber que o tempo não perdoa Brinque com o sol Brinque com a lua Brinque com a chuva e com o vento Brinque enquanto a idade é boa Só não brinque com o tempo Que o tempo não perdoa Brinque com o sol Brinque com a lua Brinque com a chuva e com o vento Brinque enquanto a idade é boa Só não brinque com o tempo Que o tempo não perdoa A vida passa sem ninguém sentir Tantos momentos de sorrir e de chorar Até na hora de partir Bate no vento, a vontade de ficar Se você gosta de viver à toa É bom saber que o tempo não perdoa Se você gosta de viver à toa É bom saber que o tempo não perdoa A vida passa sem ninguém sentir Tantos momentos de sorrir e de chorar Tantos momentos de sorrir e de chorar Até na hora de partir Bate no vento, a vontade de ficar Se você gosta de viver à toa É bom saber que o tempo não perdoa Se você gosta de viver à toa É bom saber que o tempo não perdoa 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 É bom saber que o tempo não perdoa